Senhoras, senhores, boa tarde. Nessa data importante para o contexto social, onde se enfatiza o Dia Internacional da Criança Desaparecida e o Dia Estadual dos Desaparecidos, nos cabe, como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, abraçar e incentivar esta causa tão nobre, de ajudar as famílias a encontrarem seus entrequeridos que, por algum motivo, estão desaparecidos. As cicatrizes deixadas pelo desaparecimento de uma pessoa são marcas profundas que o tempo não consegue apagar. As pessoas não sabem se os seus desaparecidos estão vivos ou mortos e vivem diariamente uma incerteza tempo que pode durar dias, meses, anos, décadas, uma eternidade. Uma saudade constante e angustiante. Para minimizar esse sofrimento, a Polícia Militar tem buscado alternativas para ajudar essas famílias e mantém o programa SOS Desaparecidos, como uma ferramenta de auxílio na busca de pessoas desaparecidas. Cabe ressaltar o esforço hercúleo do Major Marcos e sua valorosa equipe, aliado ao apoio incondicional dos órgãos de comunicação e apoiadores, sem o qual, com certeza, os objetivos não teriam sido atingidos. O programa SOS Desaparecidos tem conseguido resultados compensadores desde a sua criação. E aí ressaltamos novamente o Major Marcos, focado na sua missão maior de nossa instituição, de proteger e salvar vidas, alicerçada em nossa função mais nobre de acolher, assistir e defender. Percorre focado e com alma de guerreiro não desiste. E se o programa, desde seu início, tivesse encontrado apenas uma pessoa, já teria atingido seu objetivo. Mas, felizmente, não foram raros os reencontros, foram muitos. Nesse contexto, quero parabenizar as pessoas e entidades que foram homenageadas nesse evento. Simples, mas de significância ímpar. E também agradecer a todos que, de alguma forma, contribuí para a concretização dessa missão gratificante. Temos que avançar mais com ações efetivas. Ou apenas... está bonito o trabalho que vocês fazem, não é suficiente. Chega de órgãos que deviam fazer algo, deixam apenas para o amanhã. Para esses casos, o amanhã é hoje. O oportuno também é agradecer ao senhor secretário de Estado da Segurança Pública, doutor César Augusto Gruba, o apoio dispensado à nossa instituição, sem o qual não teríamos êxito em nossa missão. finalizando, queremos nos solidarizar com as famílias, que, apesar dos esforços emanados, ainda não reencontraram seus entrequeridos. Trazer um pouco de conforto, dizer uma palavra de alento e pedir para que não desistam, porque nós não desistiremos. O livro de Marcos 9,23 diz, tudo é possível para aquele que crê. Continue na busca, contem conosco, contem com a polícia militar. Somos uma instituição voltada a promover o bem comum na sociedade e evitamos esforços diários para cumprir com nossa missão de proteger as pessoas, preservar a ordem e a paz pública tão reivindicada. Estamos juntos. Que Deus nos apoie. Muito obrigado a todos. Obrigado.